Olá, Capitão Pereira. Pessoal, dá uma olhada nesse vídeo que viralizou em todas as redes sociais do Brasil. O DETRAN e a Polícia Militar estão orientados à luta a partir da manhã. Quem estiver dirigido sem máscara e quem estiver dentro do carro, a luta custa R$ 128,00. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso e vou repetir para vocês. Não existe previsão legal no Código de Trânsito Brasileiro para que a polícia possa autuar alguém que não esteja usando máscara. Portanto, isso é falso. Pessoal, fique atento, compartilhe a verdade.